Doce Vida Livre como uma dourinha Que fugiu de uma gaiola Pra poder cantar melhor Minha casa fica perto Da esquina do pecado Aí eu namoro com um anjo E paquero o diabo Minhas asas disseram Pernas pra que te quero Muita gente me pergunta Me pergunta Se faço fome na cidade Se sou magra de ruindade Doce Vida Essa minha Livre como uma dourinha Que fugiu de uma gaiola Pra poder cantar melhor Minha casa fica perto Da esquina do pecado Eu namoro com um anjo E paquero o diabo Minhas asas disseram Pernas pra que te quero Muita gente me pergunta Me pergunta Se faço fome na cidade Se sou magra de ruindade Na 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 Minhas asas disseram Pernas pra que te quero Muita gente me pergunta Me pergunta Se faço fome na cidade Se sou magra de ruindade Alimente meu senso de humor Alimente minha boca de sabor Alimente meus ódios de cor Alimente minha vida de calor Alimente minha vida de calor